E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a polêmica envolvendo o filme do Chico e Teco. E não tem como negar que uma das grandes surpresas, se não for a grande surpresa desse primeiro semestre de 2022, foi o live-action Chico e Teco Defensores da Lei. Filme esse que ninguém dava nada, filme esse que ninguém se importava se iria lançar ou não, principalmente porque é um live-action do Chico e Teco. Ninguém, se parar pra analisar os live-actions, já é uma coisa que as pessoas estão tentando se afastar cada vez mais. São dois personagens que apesar de ter sim uma fanbase, não é uma fanbase gigantesca a ponto de se empolgar pra ver um live-action. Mas o filme saiu e quando ele saiu ele chamou muito a atenção de todo mundo, principalmente pela característica dele lembrar muito o clássico filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Tanto na parte da premissa, que é a parte dos dois envolverem uma investigação onde alguém desaparece, o protagonista tem que descobrir quem, por que estão desaparecendo, quem que é o grande criminoso dessa história e também por envolver principalmente vários personagens de vários universos diferentes dentro do seu filme. Algo que na época do Roger Rabbit já era inimaginável. Era imaginável você imaginar que num filme você teria Perna Longa, Mickey Mouse e Pica-Pau no mesmo filme e aqui nesse novo filme também seria mais inimaginável ainda você ter vários personagens de vários universos Disney, Warner, Dreamworks, filmes da Fox, filmes de todos os estúdios possíveis no mesmo longa. E eles conseguiram fazer. E por que eu falo que é tão difícil? Porque se na época do Roger Rabbit você já imaginava que era impossível acontecer, imagina hoje em dia, onde a burocracia é muito maior, onde eles têm que fazer muito mais coisas pra uma coisa simples como essa acontecer. Então, tanto que o diretor do filme deu um depoimento agradecendo muito a Disney o apoio deles e como os advogados dele ajudaram a fazer todo esse processo de fazer com que esse filme virasse realidade pra provar como era difícil fazer esse trabalho de misturar tantos personagens, tantas referências num filme só. Mas, se por um lado o filme fez tanto sucesso por causa dessas referências, Por outro lado, ele teve um ponto muito negativo que fez com que as pessoas, um parte do público, boicotasse o filme e também fizesse com que a Disney recebesse alguns processos. E isso é envolvendo o personagem do Peter Pan dentro desse longa. Mas pra gente entender por que o Peter Pan gerou tanta polêmica e contar por que a Disney tá sendo processada e boicotada, a gente tem que explicar primeiro como funciona o universo de Chico e Teco e depois falar qual é a premissa desse filme. Primeiro vamos falar como funciona o universo de Chico e Teco. Porque, assim como em Uma Cilada para Roger Rabbit, é como se os atores não fossem simplesmente desenhados para um filme, os personagens fossem desenhados para o filme. É como se eles fossem atores reais. É como se o Chico e Teco fossem realmente dois esquilos que realmente existem na nossa vida e quando eles entram pra fazer uma série como Chico e Teco, eles entram pra serem atores dentro daquela série. É como se, por exemplo, a gente assistisse o filme como o do Rei Leão, mas o Simba não fosse simplesmente o Simba do filme. Ele é um ator que vive o Simba. E isso é muito interessante. É uma ideia muito interessante que funciona bem em Uma Cilada para Roger Rabbit e funciona bem aqui também. E aí, dessa forma, acontece a parte da premissa do filme. Porque se esses atores que realmente existissem no nosso mundo, então eles sofrem com as mesmas coisas do nosso mundo. sofrem com o problema de tentar encontrar emprego, sofrem com o problema de tentar encontrar novos projetos, tem problemas com drogas, algo que muitos atores têm, principalmente atores jovens, e também acabam se envolvendo em outras polêmicas aí. E no mundo do Chico e Teco, isso acontece também. E essa é a premissa do filme. A premissa do filme é que alguns personagens clássicos estão desaparecendo por causa que uma gangue está capturando eles e fazendo com que eles trabalhem em filmes genéricos. Filmes genéricos feitos em outros países. Algo que também acontece muito aqui no nosso mundo. Em real, não a parte de fazerem uma lavagem cerebral nos personagens e colocar eles para fazer filmes genéricos, mas existem muitos estúdios de baixo orçamento que recebem muito dinheiro fazendo filmes genéricos de animações clássicas. Eu estou deixando passar algumas aqui para você ver como isso realmente acontece. E aí com isso, essa gangue que captura ele tem um líder nessa gangue. E essa líder é o Peter Pan. O Peter Pan é o líder da gangue que captura as animações, faz a lavagem cerebral e manda para fazer esses filmes genéricos para ele ganhar muito dinheiro. E aí por que o Peter Pan faz isso dentro do universo de Chico e Teco? É porque ele era o Peter Pan clássico. Ele era o ator que fazia o Peter Pan no filme de 1953. Só que o grande problema é, nesse período, ele cresceu. Porque ele não é simplesmente um ator. Então ele cresceu, ele ganhou barba, ele ganhou pelos no corpo, ele ficou gordo. E nesse processo, só por ele ter ganhado a barba, ele já foi automaticamente demitido do filme do Peter Pan. Porque para ser o Peter Pan, você tem que ser jovem para sempre. E isso acabou com a carreira dele, fez ele fazer vários filmes genéricos do Peter Pan para você ter uma noção, para você ver como que funcionava esse personagem, a motivação dele para ser um vilão. Mas você deve estar pensando, por que isso gerou tanta polêmica? O personagem é tão querido assim, a ponto de você mudar um pouco isso, mudar um pouco da estrutura principal dele, feito com que ele ganhasse um processo, e até pessoas querendo boicotar ele, não é exatamente isso. E aí entra a história do mundo real, que bate diretamente várias coisas com a história do Peter Pan, do filme do Chico e Teco. Na história real, em 1937, a Disney lançou o seu primeiro filme em longa-metragem, que foi o primeiro filme em animação em longa-metragem já criado, que era A Branca de Neve e os Sete Anões. Em 1953, pouco tempo depois, ela lançou o filme Peter Pan. Só que você deve estar pensando, pô, não é tão pouco tempo assim, 37, 53, é muito tempo. É muito tempo para hoje em dia, que nesse processo eles conseguem fazer 12 filmes. Na época, esse processo fazia com que eles tivessem 4, 5 filmes, porque era difícil fazer, era difícil animar, demorava anos para eles acharem a forma como eles queriam. Dessa forma, Peter Pan era um dos primeiros filmes animados da Disney. E ele já tinha uma técnica, que era pegar um ator real, e usar esse ator para fazer a voz, e a captura de movimento, não a captura de movimento, porque não existia isso na época, mas ele seria o molde para o personagem. Eles faziam aquela coisa de usar o personagem, totalmente o corpo dele, o rosto, tudo, para poderem fazer com que ele virasse o personagem em tela. Os animadores, eles desenhavam certinho em cima dele. E aí, se no caso da Branca de Neve, eles escolheram uma atriz que fez todo esse processo, o Peter Pan foi igual. E eles escolheram um ator chamado Bob Driscoll. Esse seria o cara que iria dar a voz para o Peter Pan. Bob Driscoll disse que era um ator que tinha um potencial gigantesco em Hollywood, e Hollywood já tinha visto isso, porque ele começou sua carreira com apenas 6 anos de idade, e já chamou a atenção da Disney. A Disney contratou ele para fazer a voz, e ele foi tão importante, tão impactante ali naquele momento da voz, gostaram tanto do menino, que fizeram um contrato vitalício para ele, para ele poder fazer também os moldes do Peter Pan. Ele fez o filme e até estava dando certo. O problema é, quando ele fez mais ou menos seus 16 anos, ele estava entrando na adolescência, e dessa forma o corpo acaba tendo algumas mudanças. E no caso dele teve uma mudança que foi a acne. Ele acabou tendo acne severa, ou seja, enchia muito o rosto dele. Então, para ele poder fazer o personagem, para ele poder atuar ali, ele teria que causar muita maquiagem. E a Disney achou que não valia dinheiro e tempo para fazer maquiagem nesse ator tão jovem. Então eles quebraram o contrato vitalício que tinham com ele com apenas 16 anos, e o demitiram. Só que quando eles demitiram ele, não é só a Disney que pensa assim, né? Todos os estúdios pensam assim, como você vai ter um garoto que vai ser o galão, que vai chamar atenção na sua TV, em 1953, vale lembrar, um período, se hoje em dia, já tem muitas polêmicas em Hollywood, mas ainda tem um sindicato dos atores, imagina em 53, onde praticamente você ficava meio sozinho ali. Não foi só a Disney que pensou isso, outros estúdios pensaram igual, pô, não tem como esse menino não ser nosso protagonista, ou ser até nosso personagem que está vivendo aqui, porque a acne atrapalha muito ele. Então ele dificilmente conseguiu um outro trabalho. Com isso, com 17 anos, ele entrou numa depressão profunda, e ele começou a ter uso de drogas, inclusive, uso da heroína. Através disso, passou alguns anos, e ele continuou nesse fundo do poço que ele se encontrava, inclusive, ele foi preso, depois disso, por causa de uso de drogas, e depois ele tentou retornar à sua carreira, mas o Bob Driscoll não teve sorte, sua carreira não decolou, e com apenas 31 anos, o ator faleceu. Ele faleceu, foi tão, foi tratado tão mal, você ter uma noção de como foi a vida dele a partir disso, a partir da demissão da Disney, que ele morreu, e foi enterrado de uma forma como se ele fosse um indigente, e ainda por cima, a família dele só descobriu que ele morreu um ano depois, você vê como ele já estava, como a make ali, a Hollywood já tinha meio que abandonado o ator e a pessoa Bob Driscoll. E aí, essa é uma das histórias trágicas de Hollywood, essas são aquelas histórias que você para, pensa, e vê como o mundo da fama, o mundo de Hollywood, talvez não seja esse mundo de fantasias, como muita gente tenta vender. Só que, e aí é que a gente entra no filme do Chico e Teco, porque quando você pega a história do Bob Driscoll, e tudo que ele viveu no Peter Pan, e como a demissão dele do Peter Pan, acabou virando uma bola de neve, para tudo que ele acabou, para tudo o fim trágico que teve desse ator, dessa pessoa, e você vê o Peter Pan do filme, você vê, há uma semelhança igual, na forma como o Peter Pan do Chico e Teco é demitido, o que acontece com ele, como muda o corpo dele, e então, é uma ligação perfeita, quando você vê os dois, não tem como você não fazer a ligação, sabendo da história, e não é só isso, ainda tem o fator do Peter Pan ser o vilão do filme, então você meio que, acaba ficando mais feio ainda, para uma história tão triste, e tão cruel, como foi a do Bob Driscoll, porque de novo, se fosse o Peter Pan, e não existisse essa história do Bob Driscoll, de todo esse passado sombrio dele, o que aconteceria? Seria até uma premissa legal, ah, o Peter Pan cresceu, num filme que está fazendo uma satira com tudo, e por causa disso, ele teve que encontrar outro emprego, legal, mas quando você tem uma história envolvendo a Disney, o que a Disney fez com esse cara, aí acaba virando uma história muito triste, e acaba até perdendo um pouco do brilho do filme do Chico e Teco, para mim, sabendo da história real, apesar de sim, ser uma das grandes surpresas do primeiro semestre, e é por causa disso, que a Disney está sendo processada, e é por causa disso, que a Disney está sendo boicotada por muita gente, pela ligação que as pessoas fizeram, do Bob Driscoll, como o personagem do Peter Pan no filme do Chico e Teco, e como isso foi até uma piada de mau gosto, e isso fez com que as pessoas vissem isso até, como uma piada de muito mau gosto. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, e aí, o que você achou de Chico e Teco Defensores da Lei? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Também comenta, o que você achou da história do Peter Pan, você já sabia dessa história, você não conhecia, deixa sua opinião aqui embaixo, e eu volto no próximo vídeo. Tchau.